A Pequena Ilustre Princesa Isabel, conhecida como a Redentora, é uma das figuras femininas mais importantes do país e ganhou esse apelido por seus grandes feitos, como acabar com a escravidão no Brasil. Princesa Isabel nasceu em 1846, no Rio de Janeiro. Seu nome era Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Bourbon, Duas Sicílias e Bragança. Ufa! Um nome digno de princesa! Isabel era a segunda filha do Imperador do Brasil, Pedro II, e neta do Imperador, Dom Pedro I. Com quatro anos de idade, foi declarada herdeira do trono. Isabel tinha uma irmã caçula, Leopoldina, sua grande companheira de aventuras. A princesa cresceu, e com ela, seu desejo de estudar e saber mais. Mostrava grande interesse por aprender, e passava horas estudando literatura, mitologia, matemática e botânica. Isabel falava várias línguas, como latim, inglês e alemão. Ainda jovem, prestou o juramento como herdeira do trono. Em 1876, seu pai, Dom Pedro II, viajou para os Estados Unidos. E por um período, a princesa assumiu o trono do Brasil. Nesta época, vivíamos a escravidão, um período feio do nosso país, onde negros trabalhavam como escravos, sendo forçados a trabalhos duros em grandes fazendas, sem ter algo em troca. Isabel não aceitava essa desigualdade, e queria fazer algo para mudar. Foi quando, no dia 13 de maio de 1888, a princesa assinou a Lei Áurea. E passou a ser chamada como a Redentora. A lei levou esse nome por simbolizar o período da exploração de ouro no país. Com esta lei, Isabel libertou os escravos do Brasil. Todos agradeceram ao bom coração da princesa, que entrou para a história da nossa nação. Princesa Isabel foi a primeira mulher a governar o Brasil e lutou por um país mais justo e igual.